Fala aí galera, beleza? Mais uma vez aqui Dudu Capoeira e de novo com o Berimbau. Desta vez eu vou passar um pouco da Benguela ou Banguela. Nós vamos ficar discutindo aqui à toa. Quem quiser pergunta seu bimba se é Banguela ou é Benguela. E a minha ideia é de ajudar a galera que está começando agora na capoeira e está precisando, está querendo ou tem que aprender a tocar o Berimbau. Então eu espero que eu possa ajudar de coração. Grande abraço, salve, salve, muita cheia! Amém. 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 Eu espero que eu possa ajudar bastante a galera que está iniciando. Agora valeu, salve, salve, muita cheia!